Como eu guardo dinheiro entre os ralis no Covid Fashion? Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e a minha casa de moda intercala os grupos para fazer o rali. Isso significa que o grupo A faz um rali, depois o grupo B faz outro rali e assim por diante. E hoje a gente tá entre ralis e esperando a virada da tabela do rali. Abrimos todas as bolsas, conseguimos 3 dias sem rali e o próximo grupo a fazer o rali não é o meu. Então eu tenho perto de uma semana sem nenhum compromisso com o jogo. E é nesse meio tempo que eu recupero todo o meu dinheiro gasto nos ralis e me preparo para o próximo. Ultimamente eu mantenho uma média de 43 mil de cash. Como eu faço isso? Não gastando desnecessariamente em desafios. Eu faço daily sem gastar nada e eu vou entrando de desafio em desafio procurando formas de fazer ele sem gastar ou sem ficar no prejuízo. Como por exemplo, esse desafio que vocês estão vendo aí na tela. Ele vale 100 de dinheiro e tem dois requisitos. Um dos requisitos eu já tenho e é dessa estação e o outro requisito eu também já tenho mas não é dessa estação. Então eu decido pegar emprestado. E assim eu monto meu look em cima das coisas que eu tenho e da coisa que eu peguei emprestado. Então uma coisa eu já tinha, a outra eu peguei emprestado. Montei o look com as coisas que eu tenho, não gastei nada. Tudo bem se o look ficar feio, talvez você perca algumas estrelas, não ganhe alguns prêmios. Mas você vai ter dinheiro. Próximo desafio, um desafio de 200 com 3 requisitos. Puts, esse não vai dar né? Não. Pera lá. Um dos requisitos eu já tenho, não é dessa estação mas não tem problema. O outro eu não tenho e o outro eu também tenho mas também não é dessa estação. Mas mesmo assim eu escolhi eles e emprestei o terceiro que eu não tinha. Por quê? Porque assim eu uso tudo o que eu tenho e não tenho que comprar mais nada de fora. Esse look admito não ficou muito bom, não foi um dos melhores. Mas eu consegui lá 200 cash para a minha conta sem gastar nada, sem um prejuízo. E outra dica que eu dou também é que se vocês encontrarem um desafio desse, que você tem uma peça, a outra peça você vai emprestar e a outra custa menos de 200, nem que seja 198, 150, você compra, você faz esse desafio. Porque no prejuízo você não vai ficar, você vai lucrar aí uns 2 ou 50, você vai lucrar pouco, mas vai lucrar. Eu faço mesmo assim. Eu faço todos os desafios desse jeito mesmo. Tiro nota ruim, mas o meu foco é o rali. Eu faço os desafios até a data limite e daí eu fico aguardando o rali. E quando chega o rali eu faço todos os desafios. Na minha casa não é obrigatório eu fazer todos, talvez na sua seja, mas eu faço todos e eu maximizo todos eles. E assim gente, claro que se tem algum desafio de alguma série, alguma coisa que eu queira fazer toda enfeitada eu faço. Mas por quê? Porque eu tenho dinheiro suficiente no jogo pra isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários o que vocês acharam.